Clear Blue A ciência por dentro dos testes de gravidez Clear Blue Dentro do teste, há uma ponta absorvente. A urina é absorvida pela ponta e passa por uma tira que contém uma linha azul conectada aos anticorpos do HCG. O fluxo da urina os remove da tira. Qualquer nível de HCG na urina entra em contato com os anticorpos marcados, e eles passam pela tira. Na linha do teste, há outra zona fixa de anticorpos do HCG que também se liga ao HCG. Nessa linha do teste, todos os complexos anticorpos HCG são removidos criando uma linha azul visível. Os anticorpos livres em excesso passam pela linha do teste e são capturados em outra zona de linha de controle, que faz a linha de controle azul mostrar que o teste deu certo. Clear Blue Clear Blue Legenda Adriana Zanotto